Foi tão bom Hoje queremos comemorar com vocês mais um ano de casados. Para nós é uma alegria poder ver que a vossa união se fortalece com o passar do tempo. Temos certeza que o segredo desse sucesso é a presença de Deus no lar e o amor e carinho que um tem para o outro. Vocês são um exemplo para a nossa igreja. Por isso, desejamos que vocês permaneçam unidos até a volta de Jesus. Parabéns e felicidades! São os votos do Ministério Lar e Família. Eu pedi que Deus me desse alguém que eu pudesse amar e amar também. Foi então que eu te encontrei Música 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 Música